Música Quarta-feira tem Valencia e Monaco, tem RapidViene e Chacra, assina lá o AI Plus, são 5 jogos na sexta, 5 jogos na quarta, você vai poder ver tudo online também. Bruno Aquino, o pitch falhou, Bruno Aquino tentou e não passou pelo Gladstone, falha do pitch, hein? E o Brasil de Pelotas vem de novo, Charo errou o passe, deu de graça para o Gladstone. De qualidade no passe seria o Lennon, bola na frente, perdeu o Harrison, Gladstone sai aqui pelo meio, domínio do Giancarlo. Música A Deilson vai carregando, passe para o G. Deilson. Gladstone acompanha, toca, ela bate no G. Deilson, bola do Barani. Música Catarinense também, está valendo tudo, Felipe Garcia levou do fundo, levantou, tira Gladstone e a sobra. Música Melda Povás tirou, bola do Lennon. Gladstone, acreditou dali, chutou. Olha o Elia, soltou, olha o Clementino, tirou da marcação, pode marcar, tocou para trás, bateu. Sai o Júlio César, Fumagali levou a trombada, torcedor do Barani queria falta. Gladstone como se fosse atacante, preparou, bateu, Márcio Spalma. Gladstone encheu o pé. E cobrado, veio a zaga para tirar, zagueirão está lá na frente, o Gladstone está lá na frente. O Guarani está com mais volume de jogo, tentando achar espaço, já conseguiu por três vezes entrar na área com perigo. O Tupi não ajustou a marcação, o lado direito aqui do Tupi está um pouco mais... Olha a bola na área, cabeçada! Música Música O Guarani insiste, afasta Sidmar, rebateu a defesa do Carijó. Gladstone também na rebatida, virou um lançamento, a condição é legal, chegou Fernandinho na área, dominou. Aí do Fernandinho encarou o pé e derrubou, cruzado! Música Faísca está na marcação, girou o pé e derrubou 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 o pé. Música Faísca está na marcação, girou o Diogo Oliveira, bola lá dentro para o Felipe Garcia, Gladstone protege e deixa sair, é tiro de meta. Esse foi perfeito. Olha o Tupi tentando a reação, bola chegou na direita, Osmar Batim em cima do Gladstone. Música Ramon, levando na ponta, Gladstone na marcação, jogada de velocidade, Gladstone protege e leva a falta. Olha o Juventude com o Jô, olha o Juventude tentando chegar no meio, Gladstone vem ali e tira, Leila. Briga lá com o Alex Amado, melhor para o camisa 11 do Brasil, adiantou muito Gladstone e acabou descolando o lançamento. O detalhe do Felipe, lá vem Tupi, só dá Tupi. Osmar, bola na área, Gladstone se antecipou, a bola estava nas mãos do Rafael Santos, mas nessa hora não tem brincadeira não. Olha aí, saída errada, olha o Aderilson, rolou na frente para o Betinho, Gladstone chega primeiro, manda para o escanteio. Vai descendo por aqui, Gedeilson, rolou na frente, Gladstone vem no caminho, Gladstone. Gigante o Gladstone. Carrinho na bola. Carrinho na bola. Carrinho na bola. Caxias, a mesma do Madureira, enfim, continua tudo muito embolado ali na zona de degola. Gladstone, lançamento para o Vitor Hugo. Dias, bateu na defesa. Carrinho voltou, Gladstone, lançamento para o Eric, se esforçou, botou no chão, pite de cabeça. Aí o chutão do Matheus Silva. Cai aqui no meio com Gladstone, vai levantar, bola para o Clementino, linha de fundo. O jogo se movimenta com o Maiú, só pelo Juventus, e o Wallace tenta o lançamento. Lennon tirou, Gladstone vai sair jogando pelo Guarani, é torcida do Guarani. Se levantou e está começando a animar a galera. Tando e vertendo o jogo errado, o Pitty está jogando com Gladstone. Vamos passando de 28 para 20. Mávio primeiro, no segundo tempo, o time do Brincolão da Precisa. Só o Ziel. Olha só, gato na grande área, gente, é penitido. E aí, bola para trás. Arthur Faria tentou cruzamento, deu uma desviada. Gladstone tira. O Cabo está ali conversando com o Raí, a gente está vendo. No fundo, Magnum, cruzamento, bateu no Gladstone. Outro escanteio para a equipe de Minas Gerais. Da equipe do Mundo. Olha o Rafael Bernal, jogou na área para o Adeilson. Ele vem no fundo, Gladstone vem com ele. Depois tem Carrinho Hélix. E aí, bola para a equipe de Minas Gerais. Leandro Chaves. E aí, quase pinta o contra-ataque. Gladstone chegou para desarmar. Sobe o Fumagalho. Devolução para o Rafael Pernão. Continho está na entrada da área. O levantamento pintou. Gladstone subiu. Clementino. Tem a pressão em cima do Vinícius Piz. Desativa agora do lançamento. Subiu Gladstone. Fernandinho Briggs. Fumagalho. 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 O que é isso?